Oi, pessoal! Olá a todos! Sejam bem-vindos ao canal Iwasaki's Ways and Replays. Bem-vindos a todos, a última vez nós enfrentamos os três Valkyries em uma batalha muito desafiante. E depois, nós exprimimos a rouleta de morte e, guess what? Nós fomos sentenciados com uma cursa que um single hit nos mataria e nós fomos derrotados pelo primeiro inimigo depois de adquirir a cursa. Na última vez, a gente enfrentou as três Valkyries em uma batalha bem intensa, eu diria. E, um pouco depois, a gente acabou com uma maldição em que um único golpe derrotaria a gente. E, assim, o Rei da Escuridão teve seu fim no último episódio. Bom, então, sem mais delongas, vamos começar. Without further ado, let's go! Muito bem, então. Vamos lá. Então, nós temos desbloqueado algumas novas coisas. Então, a gente desbloqueou algumas novas coisas. Então, vamos dar uma checada. Primeiro, ele disse que deveríamos visitá-lo e agora ele está nos desmissando. Primeiro nos convocou, agora nos desmissando. Então, tá bom, né? Não tenho nada para te ensinar agora. Venha me visitar uma outra hora. Beleza. Como deseja. Aqui nesse caso, é só a consulta das cartas. We can only consult with cards. But we still haven't found out what do they mean. There's something new here. Let's check it out. What is this? What the hell? Ei, o que você está fazendo na minha casa? Socorro! Socorro! Eu tenho um invasor. Melhor você correr antes que os guardas apareçam. Sua casa? Essa é a minha propriedade. Eu construí essas paredes. Vem, não exatamente eu, mas paguei, entre aspas, alguém para fazer. Você está mentindo. Eu vivi aqui por ciclos. Eu nunca vi essa sua belíssima cabeleira cinza. E eu acho que eu teria me lembrado disso. Não posso perder meu tempo brigando com uma cabeça dura que nem você. Ou você sai, ou eu tiro você daqui eu mesmo. Vamos fazer um acordo. Você parece alguém que gosta de guerra e o sofrimento de outras pessoas. Se eu te revelar como liberar o verdadeiro poder de uma das suas armas, você me deixará ficar? Um colega de quarto irritante em troca por um diagrama de ascensão. É justo. Eu não lembro o nome dela. Mas eu sei, eu conheço uma certa foice forjada nos tempos da epidemia. Ela pode alcançar o seu nível máximo ao colher a alma do último grande inimigo de uma semente. Eu sou um homem habilidoso. Eu consigo me virar com esse tipo de informação ambígua. Bom, então, vamos ver o que que é, né? Equipamentos. Eu acho que seria uma boa ideia de esperar um pouco. Porque nós podemos obter o seu nível de consumo, consumismo e senseless. Pois me parecem ser vantagens únicas. Então a gente vai deixar para uma próxima. Vamos escolher a fase. Talvez algumas fusions antes. Nós podemos começar na Mãe Sample. Vamos ver o que é isso. Bem, então, existem muitas percas aqui. Você pode olhar aqui. Vamos ver. Nos concede 25 mil dogmas. Sortudo. Nos concede 400 de sorte. Visionário. Todas as salas são reveladas. Resiliência. Mais 50 de vida. Order. Ordem. A gente não pode obter caos. E fortitude. A horda sombria tem 30% a mais de vida. Vamos lá. É uma relíquia de nível 25. E o desafio é enfrentar a horda sombria quatro vezes. Vamos lá. Vamos ver o que vai dar. Podemos escolher entre quatro armas raras épicas. O Executor é bastante bom. O Executor é interessante pois a gente pode aplicar acertos críticos a inimigos abaixo de 46% de vida. Acerto de crítico garantido. Isso é muito bom. Nós estamos tomando o Executor. Esse lugar. O mal mora nessas paredes. Eu nunca estive num templo da mãe antes. Todos já ouviram as histórias. As atrocidades cometidas aqui são aterrorizantes. Até mesmo para mim. Vamos falar sobre o que é realmente importante. As riquezas que esse lugar esconde. Que esses lugares escondem. Se oferendas normais tem recompensas valiosas. Certamente o que a Ordem Sombria mantém nesses templos é muito mais valioso. Vamos lá, rei. Por pegar todas as riquezas aqui escondidas. Eu devo primeiro derrotar os quatro guardiões. Vamos ver então. Nós temos o mapa revelado já. A gente pode começar comprando gemas já. Por enquanto, nada. Aqui em cima são armas. A gente tem Quad Cannon. Master Sword e Alvin Liar. Interessante Quad Cannon. Mas vamos dar uma olhada nas outras jogas. Hemorragia. Velocidade. E despedaçar. Nenhuma dessas três. Talvez hemorragia. Vamos ver os frutos. A gente pode guardar esse fruto para usar durante a batalha. Vamos ver. Vamos ver. A gente decidiu ficar com a executora antes, mas... A Quad Cannon parece mais promissora. Então vamos lá. Hemorragia. E agora é hora de enfrentar os... Enfrentado. Vamos lá. Agora é hora de nos enfrentar. Vá. 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 Ok, três mais para ir. Faltam três. Muito bem, já liberou uma chave. Nós temos uma chave. A comida, excelente! E uma flor legenda, vamos escolher. Ok, agora nossa arma é um pouco mais forte. Não agora, mas depois de derrubar a segunda, podemos restaurar uma parte da nossa saúde. Vamos para a segunda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mano, esse chave é incrível. Esse tiro é muito bom. A gente perdeu o Anjo Guardião, aquele golpe de gelo dele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Onde, agora nós vamos enfrentar na terceira. Outro Ainda temos uma fruta, mas ainda temos uma fruta para poder restaurar a vida Agora temos duas armas Não, não acho que precisamos de uma fruta Vamos fazer a Master Sword Vamos fazer uma fruta, então podemos atacar um pouco mais rápido Vamos fazer uma fruta Vamos fazer uma fruta Vamos ver Vamos fazer uma fruta Vamos fazer uma fruta Errou Errou Uma outra Sim, ótimo Um HP Isso é impressionante Mesmo para os meus padrões Muito bom Nós conseguimos aqui uma foice de nível comum De raridade comum E aqui Vamos aumentar a raridade de uma gema Agora Agora o que acontece Ah tá, a gente vai poder abrir aqui Então podemos abrir essa porta agora Espera Espera Onde tem essa fruta aqui Ok então Vamos ver o que está dentro Mas Se alguém Estiver ainda vivo Eu posso continuar a pegar todas as riquezas Ou sair agora E manter o que eu consegui até agora Ser um covarde ou viver pela minha reputação Uma decisão difícil Realmente Vamos entrar Ah I see We have four keys However There are eight chests Oito baús Porém temos quatro chaves Vamos abrir aleatoriamente Não havia nada aqui Aqui temos um novo patrão Um novo diagrama que a gente conseguiu ali Vamos ver aqui Runas Vamos ver o último rãozinho aqui E mais runas Muito bem então Muito bem então Vamos continuar O que está indo para nós? Bem então É isso Esse é o final do nível Isso foi bastante desafio Eu realmente gostei É um desafio e tanto Gostei bastante Gostei bastante Nós conseguimos uma semente daquela esquisita e uma foice Como de costume Encerraremos por aqui Como de costume Encerraremos por aqui Obrigado por assistir e até o próximo vídeo See you around Falou